Música 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 Mas ele é cheio de pão, é assim. Esse cara é cheio de pão. Olha, ele tá pra cá. Tô uma rapaziada dura. Esse cara é um desastre. Esse desastre vai lá. Chega aqui, todos mandam. Olha aqui, faz um coisa aqui, né? É, aí vai lá, tem bolão. Tá, tá. Só isso, né? Vai pra todo mundo. Vai pra todo mundo. Vai pra todo mundo aí, ó. Vai pra todo mundo aí, ó. Vai pra todo mundo aí, ó. Ó. É aí. Ó, ó. É, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó e ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó. Bom, vamos lá. 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 Como é que vai que eu vou mandando essa colada? Agora colada, a minha espada é suicida, olha aí. Era ruim demais? Eu vou deixar o que eu vou lembrar de cada um, né gente? Não quer não? Não quer beber? Pegar esse bebê? Não quer? E tem tempo, né? Tem que fazer o bebê, tem que fazer o bebê. Tem que fazer o bebê. Tem que fazer o bebê. E aí E aí E aí E aí Ele bateu a 1 a 4 E a 6 Ele bateu a 1 a 4 É o início Eu bateu a 1 a 4 É o início Vamos lá. 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 Vamos lá.